Mais uma oferta aqui na 4F Motors, é isso mesmo, agora vem apresentar esse lindo Nissan Sentra 2.0 SL automático, câmbio CVT, é isso mesmo, um dos melhores câmbio feito até hoje pela montadora Nissan. E esse lindo carro, ele é o único dono pessoal, o único dono do ano 2015, Flex, um excelente custo-benefício do mercado atual, no finalzinho eu vou falar para vocês o valor dele, beleza? Vamos começar aqui pelos acessórios dele, ele tem um LED diurno, farol de milha, equipado com rodas do aro 17, inclusive 4 pneus semi-novos da marca Pirelli que foi colocado no ano passado, beleza? Seta no retrovisor, tá? Primeiro passo, vou fazer um vídeo de 360 graus para você ver a pintura, está um espelho, olha só, tem sensor de estacionamento traseiro, câmara de ré colorida em alta resolução, modelo top de linha, olha que carro encantadora. Porta-mala, um dos maiores da categoria, é o porta-mala maior do que o Corolla e o maior do que o Honda Civic, né? Que são os concorrentes dessa máquina, olha aqui, olha. Carro japonês aí, para quem não sabe, são um dos melhores do mercado, hein? É carro que é difícil de amantenção, difícil de quebrar, tá? Estepe desse carro nunca usou, confirmando aqui, olha, aro 17, pneu carnudo, novinho, novinho, banco em couro super hidratadinho, olha para isso, olha, é couro mesmo, hein, pessoal? Olha o interno do automóvel, vamos começar aqui pela central kit multimídia completa da Nissan, tem o sistema de bluetooth, tem GPS, pendrive, DVD, o ar-condicionado é o dual zone, né? O ar-condicionado e o sistema digital também, é o famoso câmbio automático, olha, esse aqui é o CVT, você não sente a troca de marcha do carro. O painel desse carro, por isso que ele é macio, ele é emborrachado, tá? Painel emborrachado, beleza? O volante dele é multifuncional, ó, que é aqui do lado direito, ele tem o sistema do piloto automático, né? Com o controle de velocidade do lado esquerdo, tem aqui o volume do rádio, trocar as estações, né? Esse carro tem uma baixa quilometragem, tá com 52 mil quilômetros rodado, 52.691, muito novo, viu, pessoal? Muito novo, de verdade, carro não tem nada pra fazer, nada, 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 só abastecer mesmo e pegar a estrada, hein? E aqui na 4F Motors, você vai comprar esse carro, único dono, lado cautelar feito, lado cautelar aprovado, inclusive, tá? Aprovado 100%, manual do proprietário, chave reserva, todas as revisões feitas na Nissan, né? Carimbado no manual do proprietário, carros extremamente revisados de ponta a ponta, hein? E você vai comprar esse lindo carro, no valor promocional, de apenas R$ 45,990. Daniel, gostei do carro, quero um carro bonito, confortável e que seja um carro que eu quero pegar a estrada, quero ir lá pro outro estado viajar. Pode comprar esse carro, que ele tem um motorzão muito forte, é um motor 2.0, sem contar que ele não bebe muito combustível, hein, pessoal? É um carro econômico, por requisito ser um carro sedã, espaçoso e motorização super forte, tá? Gostou do carro? Quer mais informações? Me chame aqui no WhatsApp, ó, é o 940697236. Quer conhecer nosso estoque? Aí, ó, segue www.4fmotors.com.br. Eu tô à disposição, eu aguardando o seu contato, hein? Obrigado. Obrigado.